O que é isso? Sim, isso é muito bom. Sim, isso é muito good. Sim, isso é muito bom. Vamos lá. 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 E assim, eu vou proteger a guerra, eu vou proteger! Eu vou proteger! Eu vou proteger a sua vida, mas você não é um inimigo! Eu vou proteger você! Eu vou proteger você! O que é isso? Eu sou o final do mundo do mundo. Eu não tenho que você, como você, como um joelhão. Você, eu não me permito para o mundo da paz. Eu não me permito. Eu não me permito. Eu não me permito. Eu não me permito. Tchau! O que é isso? Miii! Não, 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 não! Serrã! T... T... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Se inscreva no canal.